E aí tem uma coisa meio chata, tá? Que eu também não aguento, tá? Vou falar, vou falar, né? Tá, posso falar, não posso, gente? É só a gente aqui, entre a gente, né? Eu posso. Tô de saco cheio dessa oposição ficar falando. Juliana é perseguidora. Então, para, gente, que tá feio de querer passar uma imagem de Juliana que não existe. Tá? Tô de saco cheio já disso. Tá? Não pega mais. Então, vamos parar de besteira. Vocês, professores, que estavam acostumados a ficar em sala de aula, com os alunos pequenos, não dando aula, só lamento pra vocês. Vocês vão ter que trabalhar. Porque a vida mansa acabou. Então, ó, esperem, porque o amanhã é agora. Agora, ó, fala de mim, não. Não tem que falar, é melhor ficar calado. Fecha a boquinha, que é melhor. Tá bom, bebês? Para o ano, ó, vou falar bem pertinho, ó, bem perto. Crime. É crime eleitoral vocês ofenderem a mulher. Lembrando que eu sou pré-candidata. E que vocês não podem me ofender. Porque é crime federal. Justiça eleitoral é federal. Fica a dica aí. Fica a dica aí. Fica a dica aí.